Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa muito legal Mano, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês que sério, vocês vão gostar muito Eu acho que todas as crianças, todo mundo na vida, uma hora passa por isso Eu já passei, mas eu confesso que eu não fui tão bom na minha experiência Pelo menos do que eu me lembro, né? Que eu não me lembro muito de quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos Mas hoje eu vou mostrar pra vocês que a Manu ganhou os patins, mano A Manu ganhou o patins da minha mãe e ela tá aprendendo a andar de patins Diz ela que já tá andando bem, eu ainda não vi e a gente vai ver hoje Pode dar ruim? Pode Mas vamos ver, ela falou que tá super confiante O meu maior medo é que tá chovendo, a gente não vai andar lá fora, a gente vai andar aqui na garagem Só que o chão tá molhado e ela quer muito andar Ela falou, não, quero andar, quero andar, então beleza, vamos andar Dá pra ela andar por ali, ó, ali tá seco, por lá tá seco, mas aqui já tá tudo molhado E se o pessoal que estiver assistindo for novo no canal, o que o pessoal tem que tá fazendo? Se inscreve, deixa o like, compartilha e ativa o sininho da notificação e compartilha com 5 amigos Isso aí, pessoal, já vai compartilhando o vídeo com os teus amigos Que é muito fácil, só pegar o link e mandar aí pra todo mundo E ajuda muito Então hoje eu vou mostrar pra vocês os patins Ó, pessoal, dá uma olhada Aqui, ó, a gente tem pra ela esse kit de proteção Na real, os capacete aqui, né? Aí aqui tá os patins Olha que top Esses dela, ó Dá uma olhada Também que tá os negócios de proteção aqui juntos Olha que coisa linda Minha mãe que deu, ó, rosinha Muito lindo E na verdade eu acabei de descobrir que esse aqui é o capacete dela E que o outro é o capacete do Arthur Mas hoje só ela que vai andar Porque quem quer andar é ela, no caso Então ela vai andar E também a gente tá com um espaço muito pequeno aqui, mano Porque tá chovendo E é perigoso andar lá fora Mas a chuva tá parando Quem sabe a gente não vai lá pra fora pra dar uma andada, né? Enfim, tem tudo isso aqui de proteção Eu vou falar pra ela colocar tudo de proteção Pra ela não cair Manu Tá afim de dar uma andada igual você tinha falado? Eu duvido que você saiba andar Hoje eu tô na casa da minha tia, sério É verdade Eu duvido que você saiba andar Eu duvido que você saiba andar Eu nunca vi Mas tem que pôr a meia Então, ó, a Manu já tá toda protegida Que tá toda com o kit Eu quero ver se você sabe andar Falou que sabe Você me mostra pra mim Você acha que ela sabe mesmo? Sabe? Sabe? Gente, cuidado Deixa eu ver Uma coisa Você tá só andando com o patins Opa Você tá só andando Segura rapidinho Que eu vou Então vai Quero ver como você ia Nossa Você anda super bem Vai reta aqui, ó É muito bom aqui Olha Só cuidado com essa Manu Cuidado com essa Descida Que aí você não É Volta pra lá Descendo Tá aprendendo, né? Deixa eu ver se você sabe Esse daqui chama Passinho do Romano Vai Eu não sei fazer o passinho do Romano Passinho do Romano Tem que ter habilidade Chega pra cá Vai, Manu Desce Deixa eu ver É Tem que melhorar ainda, né? Mas, ó Tá conseguindo andar Pelo menos Tá indo Tá indo, ó Ó o músculo, hein? Pra quem ganhou recentemente Tá bom até, né? Tá, tá muito Eu acho que ela não consegue Deslizar muito Por causa das pedras Eu também acho Que é o chão Que não tá ajudando Ó, assim, ó Eu acho que é o chão Que não tá ajudando É, porque ele não tá muito liso Ele tá áspero demais, né? O chão É, muito Ele segura, né? Segura Porque tem umas pedrinhas É, tem umas pedrinhas Ó, se liga Se liga Deixa eu ver Isso Foi pra desviar do carro Muito bem, viu? Parabéns Tá de parabéns Dá a mão aqui pro seu tio aqui Tá de parabéns Olha como ela tem uma habilidade muito grande É, andou bem Dá a mão Aí, Manu Agora chegou aquele momento Aquele momento Machucou? Sim Eita, Manu Machucou? Uhum Aqui, ó Eita, machucou de verdade Gente, a Manu caiu aqui Se machucou, não foi, Manu? Mas tá tudo bem Tá de boa, né? Eu cheirei um pouquinho Mas passou, né? Fez aquela manha Eu não falei que ela ia cair O Arthur falou Ele falou, não falou? Mas... Gente, todo vídeo de aventura Todo dia De vídeo de aventura Ela tem que se machucar Todo vídeo que a gente vai fazer uma coisinha Por qualquer motivo Você pode estar num lugar mais calmo Ela vai tentar se machucar De qualquer forma, né, Tutu? De qualquer forma Tipo assim, ninguém se machuca Mas ela vai conseguir Vai conseguir Ela vai conseguir Agora, ó Tá, ó Subindo e descendo Olha isso, gente Tá subindo e descendo Deixa eu ver Vai, vem Segurei Nossa Achei que ela ia se quebrar inteira Tinha certeza que ela ia te matar Eu tinha certeza que ela ia te matar Gente Pessoal Quer ver eu subir? Quero Eu vi aquela caída Top, muito top Eu vi aquela caída começando Já falou já Nossa Eu já pensei Ela vai abrir um espacate no chão Bom pessoal Então esse foi o vídeo Eu sei que deve ter muitos de vocês aí Perguntando se a Manu realmente está bem Se ela se machucou feio Galera Ela não se machucou feio Graças a Deus, mano Eu não sei o que falar Tipo assim Ela sempre se machuca Ela realmente O Arthur falou E ela sempre consegue se machucar Ah, gente Não reparando os meus olhos Mano Olha isso, gente Meu olho está muito ruim Eu não sei porque Do nada Estava tudo bem Vocês viram Alguns minutos atrás Agora ficou ruim É que eu tenho alergia a algumas coisas Rinite, essas coisas Então é normal, né Mas enfim, pessoal O Manu está bem sim Tá bom Pra quem quer saber Se você aí não assiste O nosso outro canal Que é o canal que a gente está postando vlogs Uns dois a três vídeos por semana Pessoal Se inscreve Eu vou estar deixando Vai ser o primeiro link da descrição É o nome do meu canal, né, galera Douglas Mauro Lá a gente está postando sobre a nossa vida também E, mano Acompanha lá também Porque está muito legal E vocês também vão estar me ajudando muito Se inscrevendo lá nesse canal Então já agradeço muito Porque a gente produz conteúdo demais A gente produz muito vídeo Pra esse canal E também está produzindo por outro agora Tudo por vocês, pessoal E se você também Não for inscrito aqui nesse canal Se inscreve Deixa o seu like, pessoal Quero ver o like aí De apoio, mano Porque a Manu se machucou Gravando um vídeo De andar de patins Mas ela andou Porque ela quis Mas, enfim Deixa o like aí Pra ajudar ela Porque ela vê os likes Ela fica feliz Sério, mano Pensa numa menina Que vê os likes Que fica feliz É ela Compartilha também Com os teus amigos Porque o vídeo E a lenda Que se eu sei compartilhar Meu olho vai melhorar E eu tô precisando muito Que esse olho melhore Porque como é que eu vou Continuar a gravar vídeo Com esse olho assim, pessoal? Não dá Eu vou ter que dar pausa Porque o olho tá muito ruim, mano Eu não consigo nem me olhar Não tô nem me olhando E lembrando a vocês Aqui tem vídeo Todos os dias Com olho ruim Com olho bom Qualquer forma Tem vídeo todos os dias E nesse outro canal E nesse outro canal Tem vídeo 2 a 3 vezes por semana Então também se inscreve lá Porque lá são os conteúdos exclusivos E aqui saem esses vídeos Que vocês já estão acostumados, pessoal Então é isso Espero que vocês tenham gostado De verdade Não gostado do capote da Manu Mas gostado de mais um vídeo, né Manu, dá muito trabalho Trazer vídeo todo dia Mas eu acho que vocês gostam, né, pessoal Então é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo Vídeo de amanhã Se você não assistiu os vídeos anteriores Assiste Se você não assistiu os vídeos do canal Que a gente posta vlog Assiste também É nóis, tchau